A maioria vai reacionar positivamente e, ironicamente, a maioria é extranjero, a maioria é holandês, americano, não está registrando a carta, não está registrando e não está registrando também uma família, uma amiga, que você não sabe, está possível. Você está registrando também, e agora chega a ver também, não te prometo, não te aguardo a chamar. A partir de sempre, eu acho que se eu não quero ler essa carta, você vai abrir a carta, agora eu vou abrir a carta, tem a carta pequena, se não quiser, me dá alguma pergunta, se eu não quero ler essa carta, me dá uma pergunta, me dá uma pergunta, me dá uma pergunta, me dá uma conta, me dá uma pergunta, tem alguma coisa, tem alguma coisa que tem uma carta, não tem modo, não tem um telefone, não passa aqui para tomar informação? Sim, claro, mas eu tenho conta, sim, eu não tenho certeza, eu tenho 8 horas para 4 horas, e não está toda hora, me dá, posso te enviar um salário para a casa, me dá um médico de casa, me dá um hospital, então, eu vou ler uma boa informação, sim, na Bali, eu tenho uma carta, tem uma folga na Bali, eu vou ler o meu telefone, então, eu vou ler o meu telefone, então, eu vou ler o meu telefone, então, eu vou ler o meu telefone. Então eu vou ler a carta, é uma actividade, mas também que você tem em quatro horas e você tem que ver? Sì, nós vamos convocar para uma sala que você tem 8 semanas de 5 de outubro, na Képt'n Dons Habitat, e a sala que você tem organização da Princesa Polamena Fons Boneiro, e é oradora da Dr. Daria Nani com um cirúrgiano especial para o câncer no peito, e nós vamos convocar também como organização de screening, para nós estarmos presente, para se acaso vocês podem precisar de dúvida, de não participar. Não estamos a bateria, não tem interesse, não perguntando em diante. Mas, se você quiser registrar, então, se você quiser ir para a minha fala, para você registrar, você pode ir na Facebook, também não tem um telefone que é bom para a minha fala, então, você pode registrar, para você participar na charla.